Matheus Nascimento de Oliveira morreu. Após ser atingido por tiros em uma ação criminosa no bairro do Gervásio Maia, a mulher foi atingida por uma bala perdida. Abra de Caetano conta os detalhes pra gente. Pois não, Abra? Praça do Gervásio Maia, aqui em João Pessoa. Informações é que tivemos um homicídio e também uma vítima de bala perdida. Agora, segundo informações aqui no local, é que o homem que morreu aqui é Matheus. Ele é conhecido como Pitbull. Ele veio mais ou menos desta região aqui, ó. Quando homens armados, não se sabe se tinha alguma moto já esperando no local, mas que chegaram a pé e efetuaram vários disparos. O Matheus, conhecido como Pitbull, de 25 anos, ele correu até justamente mais à frente, onde tem aquela viatura ali. E foi justamente que constatou o óbito. A Gerlândia, Ângelo Paiva, estava sentada aqui, neste local, quando foi vítima justamente de bala perdida. Fomos acionados pra assistir a essa ocorrência. Foi uma paciente vítima de disparo por arma de fogo, uma bala perdida, infelizmente, com um tiro na coxa direita. Na coxa direita. Infelizmente, o tiro foi uma região que acabou acertando o fêmur da paciente, e aí teve fratura de fêmur. Clínica hemodinâmica, do ponto de vista respiratório, tá? Uma paciente está... Consciente orientada. Consciente orientada. Com bastante dor, foi feita medicação. A outra vítima teve vários disparos. Não contei, porque não importa pra gente do pré-hospitalar, quem vai contar, fazer todo o exame físico nele, mais detalhado, o pessoal do IML. Mas uma vítima de disparos por arma de fogo, vários. E o óbito foi constatado às 19h48. Às 19h48. Percebemos que é o trabalho da perícia. Mas deu pra constatar se há algum tiro na cabeça? Tem um tiro no rosto. Em princípio, quando a gente foi acionado, a informação apenas era de uma mulher baleada. Mas como é possível ver no cenário, a distância entre a mulher baleada, vítima de arma de fogo, provavelmente a famosa bala perdida, fatalmente, acabou de atingi-la. E ela tudo indica que não tinha absolutamente nada a ver com a situação, infelizmente. A situação que a gente tá hoje, ela tava aí na situação de lugar errado, na hora errada. E aí a situação aí acabou acontecendo e uma pessoa acabou vindo a óbito. É um jovem aí que aparentemente foi identificado. Alguns dizem que, de fato, são a rival próximo do local. E a gente vai fazendo todo o policiamento ostensivo, saturando o local. Há muito tempo que já não vínhamos óbito aqui na região, muito tempo. Fatalmente aconteceu, é estatística, a gente tá em cima disso aí e temos fortalecendo. Tem muitas famílias na praça no momento do fato. Lá no outro lado da rua, no outro lado da praça, ele já vinha sendo perseguido por dois ou três elementos, indivíduos. E na parte sul da praça, na outra parte da praça, foi quando tinha uma senhora com três filhas. E essas filhas, cada um com um filho também. Uma avó, ele tinha mais três mães e mais três menores. Foi na hora que uma delas, um dos filhos dessa senhora, foi atingida com um tiro. Porque ela só veio notar quando tentou se levantar pra correr, um tiro na perna. E a perseguição continuou. E do outro lado da praça, foi onde a vítima veio a óbito com vários tiros na região corporal. A perícia constatou e testemunha presencial, até o momento não tem testemunha presencial. As informações estão sendo trabalhadas e as investigações continuam na área. A polícia militar vem com a delegacia do homicídio. E essas são as informações que temos no momento. Com imagens de Júnior Dias, Abni Caetano, direto do Gervásio Maia, o Ferinha da Informação, pra TV Arapuã. Olha, em nota, o Hospital de Trauma de João Pessoa, informa que Gerlândia, Ângelo Paiva, de 33 anos, vítima de bala perdida, segue internada. O estado de saúde é estável, tá bom? São seis e treze, vamos começar a semana. Tchau. 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 Obrigado.